Olá a todos, muito boa tarde. Está no ar mais um workshop da casa. Eu sou o Rui Bota e o tema de hoje, restauro e pinto as portas do interior da minha casa. Deixa-se ficar na nossa companhia e iremos ensinar quais os produtos e ferramentas necessárias, técnicas de restauro e também a pequenos problemas derivados da madeira. Também iremos ensinar os processos de soluções criativas, como por exemplo, a pintura. Já sabem que as vossas questões, as vossas dúvidas, podem ser colocadas nas nossas plataformas digitais, Facebook e Instagram. Nós respondemos em direto, se não mais tarde teremos resposta a todas as vossas perguntas. Para nos falar sobre este tema, temos alguém que até já é repetente no nosso workshop da casa. Temos um engenheiro civil com conhecimento em diversas áreas, tanto a nível de interior como de exteriores. Dois boas-vindas ao António Calado. Olá António, boa tarde. Obrigado uma vez mais no workshop da casa pela sua presença. Olá Rui, obrigado a todos. Mais uma vez obrigado à equipa Loroa Merlã. É sempre um prazer estar com vocês. Hoje vamos aqui falar num tema que é interessante e que as pessoas realmente procuram. Se você também tens dúvidas, não é? Muitas, muitas, muitas. Porque fazemos a pintura da casa e as paredes ficam todas bonitinhas e os tetos todos bonitinhos e depois temos as portas com ar de anos 60. E para pôrmos em prática esta tarefa, que materiais é que devemos ter em consideração? Eu trouxe aqui uma porta de uma obra. É uma obra que está em curso e vamos substituir até as portas. E eu aproveitei uma porta velha para trazer aqui à vossa presença e tentámos perceber o que é que podemos fazer às nossas portas. porque em alguns casos até são portas boas. Atualmente as portas já não são de madeira messiça e às vezes recuperamos. Quando são portas de madeira messiça vale a pena recuperar. Bom, temos aqui esta porta. Já com o passar dos anos teve aqui alguns danos, tem alguns riscos. Ou seja, dividimos aqui o trabalho em algumas partes. Primeira parte, a reparação da superfície da porta. Portanto, isto é uma porta em módulo, tem uma folha de módulo. Eu penso que é a mais comum nos nossos apartamentos. É mais usual. É mais usual. Portanto, uma porta com folha de módulo. E vamos, a primeira parte será reparar. Ok. A segunda parte será passada em passagem de lixa. e depois damos uma subcapa e a seguir à subcapa damos a pintura. Para a reparação, o que é que precisamos para fazer a reparação? Que é o primeiro passo. Temos argamassas próprias para a reparação de madeiras. Por exemplo, aqui no caso temos esta argamassa, que é a argamassa específica para fazer a reparação de madeiras. Depois, isto é mais ou menos ao toque. Passamos a mão e sentimos algumas moças que a porta tem. Pronto. E antes de passar a argamassa, convém despolir a porta. Portanto, passar uma lixinha. Normalmente é uma lixa. Estas informações que eu vou passando são importantes. Normalmente é uma lixa de madeira. Então, o primeiro passo para a reparação será lixar a porta. Sim, passar uma lixinha. E esta é uma lixa de grão 120. 120. Era isso que eu ia dizer. Portanto, convém lixa para madeira, grão 120. Normalmente é a mais usada. Eu normalmente divido, corto sempre a meio para não estar a trabalhar com... Pronto. Isto, passar uma lixinha porquê? Passar uma lixinha porque... Portanto, a porta já tem verniz de origem. O verniz, portanto, é uma... Deixa-nos aqui uma película, uma base muito... Enfim... Protetora. Protetora. Mas, ao mesmo tempo, também não é... Portanto, dificulta aqui os materiais que nós vamos aplicar a terem a agrença e que nós queremos. Então, damos uma lixinha. Portanto, primeira fase, dar uma lixa. Como vocês estão a verificar, portanto, eu estou a passar a lixa em movimentos circulares. Precisamente para não deixar marcas, vincos, riscos, fundos... António, deixe-me só acrescentar. O António está a fazer isto de uma forma manual, mas também podemos utilizar as nossas... Sim, podemos usar. Aliás, temos aqui o exemplo de algumas... Sim, optámos por fazer isto de maneira manual porque faria um barulho um bocado... Enfim, que seria prejudicial, incómodo. Exato, este é o exemplo... Pode fazer manual, mas... Manual, manual. Atenção, que às vezes quem trabalha, quem faz a bricolagem, quem tem o gosto de a bricolagem, tem um problema, tem um problema que é... O trabalho em bricolagem normalmente é feito ao fim de semana. Ao fim de semana os nossos vizinhos não vão gostar de ouvir uma lixadeira ali, não vão gostar. Pois. Portanto, e eventualmente a solução passará pelo trabalho manual. Pronto. Depois de passarmos a lixa, convém limpar. Limpar, usamos um pouco de diluente. Portanto, normalmente o mais comum será o diluente sintético. Embebemos um panzinho de limpeza no diluente. Embebemos, ok? E passamos na superfície que nós estivemos a despolir. Ok? Passamos na superfície. Portanto, se vocês conseguimos ver, apanhar na imagem, a superfície fica assim, baça, não é? Portanto, vê-se claramente que aproximámos-nos um bocadinho mais da origem, da raiz. Exatamente. Portanto, lixar e depois limpamos com o diluente. São os dois primeiros passos na reparação. Depois, começamos a ver e realmente ela tem aqui alguns danos, não é? Sim. Nota-se algumas imperfeições. Aqui em cima, por exemplo. Pronto. Estes danos, nós vamos repará-los com argamassa de reparação de madeira. Usamos uma espatulazinha. Convém ser uma espátula com um tamanhozinho considerável. E... Essa é de tamanho 10, não é? Tamanho 10. Depois de usarmos a espátula, pronto, as pessoas poderão eventualmente ter a tendência de não... Convém sempre limparmos o material depois de usar, porque depois a argamassa seca e ela já não vai ficar... Nós precisamos de fazer um movimento muito clínico. Sim. Vamos fazer uma limpeza para prolongar o tempo de vida do nosso material, não é? Pronto. Vamos aplicar aqui a argamassa. Ok? E vamos reparar. Ela depois, a própria espátula, por isso é que ela convém estar muito... Convém ser nova, não é? Ou tentar mantê-la nova. Sim. Ou nova ou em bom estado, não é? Em bom estado. A própria espátula vai nos mostrando, portanto, ou seja, se vocês repararem, à medida que eu vou fazendo a reparação, há zonas onde fica mais massa e zonas onde fica menos massa. Portanto, a reparação está a fazer efeito onde está mais massa e onde a porta tem o dano. Ok? Pronto. Nós aqui temos que, vá lá, de certa forma, inventar um bocadinho porque não conseguimos aqui ao Vivi a Cores fazer tudo. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer numa parte da porta a reparação, noutra parte da porta a aplicação da sub-k, ou seja, do primário, e forçosamente vamos ter que virar a porta e mostrar às pessoas como é que fazemos a pintura. Portanto, o que eu encontro no mercado, isto é uma questão importante de esclarecer, o que eu encontro no mercado é o cliente, o dono de obra, isto quando não estamos a falar em bricolagem, o dono de obra diz, eu quero lacar as minhas portas. É o que se ouve mais, não é? É o que se ouve mais. E o empreiteiro ou quem vai fazer a obra diz que, sim senhora, e orçamento a lacar as portas. É diferente. O que nós fazemos em obra não é a lacagem de portas. O que nós fazemos em obra é pintura de portas. A lacagem de portas é um processo diferente, que obriga a remover as portas da obra, levar as portas a uma oficina própria, uma carpinteria própria, que tem estufa, porque a lacagem de portas é feita em estufa. O processo é semelhante, mas é feito em estufa. Mas se utilizarmos uma tinta com efeito lacado, consegue-se obter o efeito lacado de uma porta? Conseguimos dar um efeito muito parecido à lacagem, muito parecido. Mas não é a mesma coisa. Portanto, eu pessoalmente, quando estou a trabalhar com o cliente, faço questão de dizer que o que eu faço em obra não é a lacagem, é a pintura. Porque, em alguns casos, e quando estamos com a porta contra a luz, nós verificamos as marcas do rolo. É um assunto que já falamos a seguir, qual é o rolo certo a usar para fazer a lacagem de portas, mas é bom referir isto. Que ajuda a fazer esse efeito, não é? É bom referir. Portanto, não é a mesma coisa. O que nós fazemos em obra não pode ser chamado de lacagem. O que fazemos em obra é pintura de portas. Lacagem de portas é uma situação diferente. Qualquer das maneiras, um bom profissional, um bom pintor, consegue, sem dúvida nenhuma, o acabamento fica muito parecido. Fica mesmo muito parecido. Em alguns casos, quando é um bom profissional e muito habituado a fazer a pintura, o resultado é muito parecido com a lacagem. Continuando aqui com o nosso tema, portanto, como vocês verificam, há umas partes, quando eu passo a espátula, há umas partes que ficam mais brancas e outras menos brancas. As mais brancas é a zona de porta que realmente precisa de preenchimento e que está desgastada. As menos brancas estão boas. António, eu tenho aqui uma questão que foi colocada. Sim, sim, diga, diga. Não é suficiente passar com um produto tipo acetona para madeiras e depois passar um verniz de restauro? Depende do uso da porta. Depende do uso da porta. Depende se estamos a falar numa porta de madeira mociça ou se estamos a falar numa porta que é folheada. Depende muito destas duas questões. Se estivermos a falar numa porta de madeira mociça, provavelmente a solução, e essa questão que o senhor está a lançar, é chegará. É uma senhora. Chegará, chegará. Luísa Orpo. Pronto, chegará. Ou seja, depende sempre muito do dano da porta. Depende sempre muito de até que ponto é que a porta está danificada. Portanto, se estiver demasiado danificada, só essa solução não chega. Não é o suficiente. Sendo que, atenção a uma coisa, o tema que nós estamos aqui, ou seja, o nosso tema hoje do workshop vai um bocadinho de encontro àquilo que é os pedidos que nós temos. E atualmente as pessoas têm muita tendência a querer porta branca. E o que acontece é que na maior parte dos apartamentos temos porta mogno. Portanto, e aqui o workshop se calhar vai um bocadinho de encontro ou eu tenho uma porta a porta mogno e quer ter uma porta branca. Porque a tendência atual é ser branca, não é? É a porta branca. Sim. Porque se, realmente, se eu tiver uma porta mogno e quiser continuar a ter uma porta mogno, numa primeira fase eu diria que a solução que a senhora está a sugerir, ou que está aí a apontar, pode ser uma primeira fase. Poderíamos fazer isso numa primeira fase e ver o resultado. Se o resultado for satisfatório, fica. Se não for satisfatório, aí teríamos que encetar novas diligências, não é? Pronto. Mas, de qualquer das maneiras, aqui, basicamente, o nosso workshop caminha no sentido de eu tenho uma porta mogno e quero ter uma porta branca. Branca. Pronto. É um bocado isso. Bom, ou seja, depois, eu peço desculpa, porque não vamos conseguir aqui realmente dar, mas eu penso que o que estamos a fazer, as pessoas ficam elucidadas. É uma breve explicação nisso, certamente. Eu não consigo barrar a porta toda, porque perderíamos aqui um tempo que depois não. Qualquer das maneiras. Primeiro, portanto, daríamos a reparação com esta argamassa. Depois de darmos a reparação, a argamassa tem uma argamassa de secagem mais ou menos rápida. Eu ia fazer essa questão. Qual é o tempo de secagem, mais ou menos? É assim, nós normalmente reparamos e no dia a seguir lixamos. Mas eu noto que, por exemplo, ao toque ela já está seca. Também depende depois da qualidade do produto que utilizamos, não é? Depende, depende da qualidade. Portanto, ou seja, depois de darmos a reparação, voltamos a passar novamente ao lixo. Voltamos a passar novamente ao lixo. E se vocês verificarem, realmente, eu depois passando aqui, eu passo a mão e já sinto. Aqui, de facto, já não estou a sentir aquela... Já está a ganhar uma aderência para o passo seguinte, não é? Sim, também, também, também para o passo seguinte. Mas eu já não sinto aqui alguns riscos que ela tinha naturalmente e que eu já estou aqui a sentir esses riscos a ficarem aqui, enfim, absorvidos pela argamassa que nós estamos a fazer. Pronto. Estamos a colocar. Portanto, isto seria realmente a primeira fase. Portanto, dar uma lixa para despoluir. Em segundo lugar, aplicar uma argamassa de reparação. E depois, temos um produto, um primário, não é? Um primário que faz, portanto, aqui é, como é que eu ia dizer, o sucesso do produto que nós vamos aplicar. Então, o sucesso do nosso trabalho depende muito do primário que é utilizado. Depende muito do primário. Isso é importante referir, sim. O primário que nós usamos, o tal chamado primário, é, portanto, aí, quando vamos a uma loja de tintas e dizer que vamos querer fazer este trabalho, vamos pedir, o funcionário da loja de tintas vai-nos sugerir uma subcapa. Pronto. Então, aproveito a colocar essa questão. Qual é a diferença? Porque surge muitas vezes essa pergunta, diferenças entre primário e subcapa. Cada primário, cada primário, não, a subcapa é um primário, é uma espécie de primário. Os primários são fabricados, tendo em conta a base em que a gente os vamos usar. Ou seja, o primário para uma parede é uma espécie de primário, um primário para um gesso cartonado é outra espécie de primário. Nesse caso, o quanto a gente tem de base acrílica. Exatamente, pronto. O primário para as madeiras e para todas as superfícies envernizadas é outra espécie de primário e tem o nome de subcapa. Portanto, a subcapa é nada mais nada menos que um primário. O que é que a subcapa faz? A subcapa torna possível uma porta, por exemplo, envernizada passar a ser lacada. Portanto, é o primário que faz, torna isso possível, não é? Pronto. Há que terem atenção a uma coisa, que é o facto, isto, eu estou a dizer isto porque quem está muito, quem está habituado à bricolagem, quem anda pela bricolagem, poderá ter aqui uma ideia diferente. Pronto. Quando nós vamos pintar uma parede e aplicamos o primário, o primário é aplicado um bocado, enfim, sem grande rigor, é que o primário da porta e a subcapa é um primário um bocadinho diferente, portanto tem que ser aplicado já com alguma técnica, porque se o primário for mal aplicado, depois quando nós aplicamos a tinta de lacagem, vamos notar o que fizemos de mal e as imperfeições que estão na subcapa. Isso é uma dica importante. É, temos que ter atenção, portanto, lá por ser um primário não quer dizer que seja espalhado aqui assim à toa, não, tem que ser espalhado com alguma sequência, tem que ser devidamente afagado, de modo a dizer que a superfície fique o mais lisa possível e o resultado final depois está muito interligado com aquilo que nós fizemos. Acaba por influenciar o trabalho final. Influencia bastante, influencia bastante, pronto. António, tenho aqui umas questões. Sim, sim. Perguntam qual o diluente, a coose, nesse caso é sintético, não é? Sintético, exatamente. O António utilizou. Sim. É necessário passar o reparador em toda a porta ou apenas onde tem as fissuras ou os danos? É assim, depende da qualidade, depende da qualidade final que nós queremos. Eu aconselho a passar, dar uma passagem de reparador na porta toda. Se queremos realmente uma qualidade irrepreensível, não se perde nada e damos um reparador na porta toda. Não se perde nada. É passar a espátula, está feito. E porque estamos a falar de portas que têm 20, 30 anos, não é? Portanto, e todas elas, às vezes há pequenas mazelas que não são perceptivas ao olho, mas que estão lá. E que mais tarde é visível, não é? E mais tarde é visível. E depois temos uma coisa. A porta, há imperfeições que enquanto a porta tem uma tonalidade escura não vão ser visíveis. Depois de estar lacada, pintada, a branco, vão passar a ser visíveis. Ah, atenção a uma coisa. A lacagem ou a pintura, lá está, temos tendência a chamar lacagem, pronto. Mas não é lacagem, é a pintura de portas. É a pintura que é quase lacagem. Mas o tipo de material que nós usamos é um material muito sensível e não permite o retoque. Não permite o retoque. Portanto, eu quando estou a fazer a pintura da porta, a pintura tem que ser muito seguida. Muito seguida. Se eu faço a pintura da porta e meia hora depois volto cá e vejo, ah, está aqui um retoque. Ou, sei lá, ou está ali um pelo da trincha, por exemplo. A tendência é ir retocar, não é? A tendência é ir retocar. Não dá. Esse retoque, a lacagem, não aceita o retoque. E depois vai-se notar. Portanto, temos que fazer este trabalho com a maior atenção possível, a maior calma possível, muito devagar, porque de facto não nos é possível dar retoque. Portanto, se eu deixo ali uma imperfeição qualquer, eu vou ter uma fatura cara a pagar, que é o quê? Tenho que dar a porta toda outra vez. Portanto, cada imperfeição que eu deixo, eu tenho que dar a porta de novo. Quando nos comprometemos a fazer este tipo de trabalho, temos de ter consciência que realmente é um trabalho que tem que ser feito com alguma rigor, alguma perfeição. Ou seja, isto não é um trabalho, não é um trabalho para ser feito. Quando estamos a dar workshops de bricolagem, temos que ser conscientes. Isto não é um trabalho para ser feito por uma pessoa que nunca mexeu. Portanto, tem que ser alguém já com um bocadinho de... Se não é, se não tem esse, se não tem, se já não tem, se ainda não tem esse... Essa experiência. Essa experiência, eu diria que seria melhor entregar este tipo de trabalho a alguém com alguma experiência. Pronto, vamos usar aqui um tabuleirozinho. Eu gosto de usar sempre os tabuleiros, porque, pronto, realmente dão-nos aqui garantia. Eu vou até... Ah, não vou. Pronto. Posso fazer uma questão, António, que surgiu? Ah, atenção, muito importante. Sim, sim, diga, diga. E como restar a somente um canto onde o verniz saltou? Tem que fazer... Já é uma situação diferente. Tem que fazer reparação, tem que dar lixa na porta toda e lixar a porta toda. Mesmo que seja numa pequena zona? Nota-se. Não tem hipótese. Vai-se verificar mais tarde? Vai-se notar. Não tem hipótese. Ok. Não tem hipótese. É mais ou menos como o alfagamento e o vernizamento do chão. Portanto, não permite o retoque. Portanto, são trabalhos complicados de fazer. Sim. Portanto, não permite o retoque. Claro. Pronto. Por várias razões. Uma coisa importante. Além do tabuleirozinho que vamos precisar, precisamos de um rolozinho e toda a gente lhe chama assim. E se formos à loja de tintas ou se tivéssemos aqui à secção de tintas, temos que pedir um rolo com pelo de rato. Que é aquele pelo mais curto, não é? É este pelozinho mais curto. Nós também temos disponíveis a recarga, não necessariamente tem que comprar todo o conjunto. Exatamente. António, só antes de avançar, tem aqui outra questão. Sim. No caso das portas terem relevos e não conseguir passar com a espátula, qual a solução? Essa questão é... É fundamental. Essa questão é divinal. Essa questão foi divinal. Ótimo. Ainda bem. Porque estávamos a passar aqui por cima de uma parte importante. Ou seja, sim senhora. A porta tem um relevo qualquer ou até podemos ter o caso de estamos a falar numa versão ao contrário. Nós neste momento aqui estamos a canalizar aqui o nosso workshop para... A porta é de mogno e nós queremos pintar de branco. Mas também podemos ter a versão ao contrário. A porta é branca e nós queremos levá-la à madeira. Porque por baixo está a madeira. Pronto. E eu estou a dizer que essa questão é fundamental. Porquê? Porque temos um produto que eu tinha pedido ao Rui para nos trazer, que é o decapante. Pronto. Se eu realmente tenho uma porta com relevos, tenho uma porta com... Pronto. E quero levar a porta à madeira, primeiro aplico o decapante. Pronto. Isto é uma questão... Foi importantíssima essa questão. Ok. Pronto. Aplicamos o decapante. O decapante é um produto com algumas... Pronto. É um produto um bocadinho tóxico. Que é um produto tóxico. Neste caso, este decapante tem a particularidade de ser em gel porque não escorre. Também é mais fácil a aplicação. Mas também não carece assim de grande... Enfim. De grandes conhecimentos para poder aplicar. Exatamente. Também não é algo que... É de simples aplicação. É de simples aplicação. Aplicamos com uma trincha e aguardamos alguns momentos que ele faça o seu efeito. Não sei se a câmera consegue apanhar, mas ele tem assim uma textura algo gelatinosa. Cá está. É por ser em gel. Algo gelatinosa. Tem um cheiro que faz lembrar o diluente. E agora vocês vão reparar aqui numa coisa, que é... Esta tonalidade que a porta tem é uma tonalidade que lhe é conferida também pelo tapa-porros. E também porque quando a madeira está à virgem, quando é a primeira vez que é trabalhada, leva também um primário que é o tapa-porros. Já tem. Já agora uma questão também importante. Qual é o tempo de atuação do trabalho? Deixamos aqui atuar uns 3 ou 4 minutos e depois com a espátula vamos conseguir remover as capas que a porta tem. E vamos todos aqui verificar que a porta vai ficar com uma tonalidade completamente diferente. Ou seja, ela vai exatamente à cor original. Conseguimos levar a porta à cor original. Enquanto aguardamos os 3 ou 4 minutos necessários para a atuação do decapante, eu coloco a questão. Tenho portas pintadas para voltar a pintar. É necessário dar primário de novo? Portas pintadas e voltar a pintar? Não, não precisa dar a subcapa de novo. Basta dar uma lixinha. Dar uma lixinha se for preciso reparar. Atenção. A lixa é sempre fundamental, não é? A lixa é fundamental. Se a porta tiver reparação, se tiver que levar reparação, convém dar sempre o primário. Porque o primário faz aqui um bocadinho... Como é que eu ia dizer? O primário é uma capa que ajuda a fixar a tinta que nós vamos colocar. E portanto, se eu tenho que reparar, se tenho buracos na porta, se tenho riscos por aí e fora, se tiver que aplicar a argamassa reparadora, forçosamente tem que dar a subcapa. Se a porta está boa, começou só a ficar amarelada pelo tempo, ou suja, ou por aí fora, portanto, não justifica realmente estar a aplicar o primário. Tenho uma questão que pergunta com uma porta de interior de trinta anos. São aquelas portas que têm aqueles relevos, aqueles trabalhados. Sim. Como é que se pode fazer porque tem dificuldade em utilizar a espátula? Ou seja, a superfície não é totalmente lisa, então existe essa dificuldade? Existe alguma técnica que se possa fazer? Tem que aplicar o decapante. O decapante vai soltar, vocês estão a reparar? Que é o que está a acontecer aqui. É o que está a acontecer agora. O decapante está a soltar, reparem, está a soltar todas as camadas que a porta tem, reparem. Esta porta, como é antiga, é muito antiga, claramente o que nós temos aqui por baixo é a folha de mogno. As portas mais recentes, ou algumas portas mais recentes, acabam por ter folha de pinho e depois é escurecida a mogno, a cor mogno. Se fosse folha de pinho, claramente voltaria ao pinho. Olhem aqui. Portanto, isto que está aqui a sair... Mas uma aplicação do decapante é o suficiente ou fazemos mais do que uma? Depende, depende, depende. Por exemplo, se for uma porta que esteja já lacada a branco e que eu quero levar à cor de madeira, se calhar vou ter que aplicar mais do que uma de mão de decapante para conseguir remover a sujidade, a sujidade ou a tinta ou as camadas de tintas que tem. E às vezes há portas... Há portas que justifica fazer isso porque são portas boas, de madeira maciça, e que nós atualmente... Reparem, a sujidade que sai daqui. Ó. Uhum. Está vendo? Sim, sim. É visível. Isto é tudo o que nós tínhamos lá mais. Ok? Ela vai ficar claramente mais escura, não é? Mais clara, aliás. Desculpem. Ela vai ficar claramente mais cara. Mais clara. Nota-se bem a diferença na zona onde eu estou a tirar o... Nota-se bem a diferença. Ok? Nota-se bem a diferença. Sim. É bem visível. Eu até diria... Eu fico na dúvida se realmente não temos aqui uma porta que tenha realmente na base a folha de pinho. Fico na dúvida. Porque há aqui zonas em que ela começa a clarear demasiado. Legal. Nota-se que existem partes mais claras. É. Não sei até que ponto é que não teremos a falar de uma porta que já... Porque... Bom, à medida que a madeira começou a ser escassa, a tendência foi começarmos a trabalhar a madeira que nós temos mais, não é? E o pinho é a nossa madeira, não é? É a madeira que nós temos mais. É a madeira mais... Ó. Nota-se bem que está a sair daqui, ó. Pronto. Ok? Portanto, volto a dizer e a agradecer a essa senhora que realmente nos colocou a questão, porque foi muito bem, foi muito bem. Vem na hora certa, vem na hora certa. Portanto, recapitulando desde o início do workshop, temos aqui quatro situações importantes. Primeira situação, reparação da porta. Passamos uma lixa... Essa é a primeira fase. Primeira fase. Passamos uma lixa e aplicamos o... Esta pode ser a primeira fase ou não. Pode ser a primeira fase ou não. Depende do estado da porta. Exato. Se eu realmente quero fazer uma reparação e uma recuperação de porta mais a fundo, já não será esta a primeira fase. E a primeira fase será a decapagem da porta. Pronto. Se a porta está de tal maneira danificada que eu preciso de levar a reparação o mais a fundo possível para ter sucesso, então o que é que eu faço? Faço a decapagem. Este processo que nós acabámos de fazer, aplicamos o decapante, tiramos já, passamos a lixa. A seguir, fazemos a reparação e depois aplicamos a subcapa. Então, para mim, a fase será a fazer uma avaliação do estado da porta, para sabermos qual é onde devemos começar. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente isso. Portanto, ou seja, depende... Por isso é que às vezes há pessoas que nos colocam estes pedidos de orçamentos online e a resposta é sempre a mesma. Nós precisamos de ver as portas. Às vezes é muito difícil. Há pessoas que perguntam, quanto é que custa cada vão de porta? Quanto é que vai custar a recuperação de cada vão de porta? É muito difícil nós online dizermos quanto é que vai custar. Portanto, na maior parte dos casos, nós precisamos de ir ao sítio e ver como é que as portas se encontram. Depois de aplicarmos o decapante e de retirarmos o que está a mais e aquilo que nós não queremos, voltamos outra vez a passar, a dar mais uma passagem do diluente. Para fazer a limpeza, não é? Para fazer a limpeza. O diluente faz sempre a limpeza. Sempre, sempre, sempre. Como se fosse uma espécie de quase tipo de lavar as mãos. O diluente faz sempre a limpeza. É uma limpeza eficaz. É sempre uma limpeza eficaz. Deixamos secar e depois de secar, estes procedimentos, o ideal é fazermos sempre de um dia para o outro. Portanto, isto não é um processo que possa ser feito, aplicar a subcapa e a seguir dar a pintura. Isto não é tudo seguido. Portanto, ou seja, a porta está extremamente danificada. Aplicamos o decapante, removemos todas as camadas de produto que a porta tem, a seguir passamos o lixo e reparamos. Espera, de um dia para o outro. No dia a seguir, voltamos outra vez a dar uma lixinha, podemos aplicar a subcapa e no dia a seguir aplicamos a pintura. Com a sua experiência, António, quanto tempo é que demora todo este trabalho? Já nos disse, de um dia fazemos uma operação, no outro dia fazemos a outra. Todo este processo, até ao trabalho final, é claramente quatro dias. Quatro dias. Quer dizer, isto por porta. Isto por porta. Quer dizer, não vamos estar, eu ia acrescentar isto, nós não vamos estar quatro dias em cima da mesma porta, mas obriga-nos a perder quatro dias. Teremos duas, três horas por cada porta, mas claramente precisamos de quatro dias. Uma questão relacionada com o que estamos aqui a falar. Para as roubadeiras, o procedimento é o mesmo? Para as ombreiras, o procedimento é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Portas com tinta, podemos também passar num secador de alta temperatura? Para as portas que já estão pintadas? Podemos. Há quem faça, há quem faça todo este processo... É o superdor de ar quente, não é? Há quem faça todo este processo a quente. Noutros tempos, as portas até eram queimadas. Portanto, e o queimar a porta, removia, substituía todo este processo que nós estamos a fazer... E tem uma vantagem que ganhamos tempo. Ganhamos, eventualmente ganhamos tempo. Só que, atenção, atenção, mais uma vez eu digo, esse tipo de trabalhos é para ser feito por profissionais devidamente experimentados. Porque o resultado, se não tivermos a experiência necessária, o resultado pode ser muito mau. Ou seja, estragamos a porta. Também há aqui uma coisa importante, ainda relacionada com a questão anterior, que estávamos a falar nas ombreiras das portas, nas aduelas e guarnições. Que também, eu às vezes sou confrontado com a questão que as pessoas, para pouparem dinheiro, substituem a porta e vão buscar ao mercado uma porta já pré-alacada. E evitam este processo todo. E esquecem-se de uma coisa, é que têm as aduelas e as guarnições, e as aduelas e guarnições têm que ser tratadas. E depois, o que vai acontecer é que temos uma porta que tem uma textura completamente diferente da aduela e da guarnição. Portanto, há que pensar muito bem o que é que queremos fazer. Se realmente a ideia é meter um levão de porta novo, então aconselho vivamente a optar pelo portaro. O portaro é um conjunto de porta, aduela e guarnição, que vem já de fábrica completamente pronta e que nós temos em loja, na maior parte dos casos, as medidas mais estandarizadas nós temos para entrega. O que acaba por ser uma poupança de dinheiro, depois não é, na realidade. Exatamente. Temos de ter em consideração. O que é que me fica mais barato? Recuperar a porta ou comprar um portaro? Ela por ela. Ela por ela. Sendo que, na maior parte dos casos, há uma coisa que é pontacente. Se eu aplicar um portaro, tenho a certeza da qualidade do acabamento. Se eu for recuperar a porta, pode ficar bem, mas também pode não ficar bem. E se não ficar bem, a tendência é meter o portaro e aí já gastámos dinheiro a recuperar a porta e depois vamos comprar o portaro. Claro, foi gasto desnecessário. Foi um gasto desnecessário. Uma questão, António, temos sempre que usar primário? Convém usar sempre o primário. Sempre, sempre. Eu recomendo sempre o primário. Há quem diga, há determinados profissionais que dizem, ainda há bocado houve alguém que colocou essa questão, há determinados profissionais que dizem, Ah, mas a porta já está lacada, é preciso levar primário. Eu mando sempre meter primário em cima. Sempre. Esteja lacada, que não esteja lacada, ou que esteja já pintado. Essa experiência diz que devemos aplicar o primário. Eu gosto de aplicar o primário. Sinto-me mais confortável aplicando o primário. Porque o primário faz ali um reset àquilo tudo que já aconteceu até nós chegarmos àquela porta. Àquela fase. Outra questão. Como fazer para reparar e manter a cor original da porta? É assim, reparar, existem no mercado alguns produtos que são próprios para fazer o restauro de madeiras. O óleo de cedro, é óleos diversos, não é? À volta, e que fazem a recuperação da porta. Isso é o ideal. Isso é o ideal. O ideal não é deixar a porta degradar-se de uma tal maneira que chega a um ponto que somos obrigados a fazer isto. Se nós tivermos o cuidado de limpar a oleá, passar o óleo por aí fora, a porta dura claramente uma vida. Então a aplicação, por exemplo, do óleo de cedro é bom para fazer a manutenção? É. É ótimo para fazer a manutenção. Ótimo para fazer a manutenção. E hoje em dia também já existem mais produtos no mercado que também substituem o óleo, não é? Muitos mais. E que são eficazes igualmente. Sim, 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 sim. Muitos, 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 muitos. Eu peço desculpa não estar tão a par assim, porque há uma infinidade de produtos que realmente são próprios para fazer a recuperação das madeiras. Nós agora vamos virar a porta, Rui. Ok. E vamos passar à parte de aplicação da subcapa e aplicação também da tinta de esmalte. Vamos virar a porta. Então, querem que a minha ajuda, não é? Sim, sim. Agora viramos lá assim. E vamos fazer aqui uma batota. Vamos partir do princípio que este lado... Esse superfície já foi tratado e já está tudo ok, pode seguir. Pronto. Independentemente disso, eu, lá está, volto novamente a passar, dar uma passagemzinha diluente só para limpar. Posso fazer aqui uma questão, António? Sim, 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 sim. Faz favor, faz favor. Portas com unhas de cão marcadas a um centímetro de profundidade, há solução? Porque isso deve acontecer, quem tem animais médicos, deve acontecer com muita precoência. É assim, há solução, não é assim uma solução já tão trivial. Ou seja, aí com um centímetro de profundidade a reparação... Pronto. Primeiro ponto, essa porta tem que forçosamente ser lacada, ser pintada. Portanto, já não vamos conseguir recuperar a cor de madeira original se for uma porta deste género. Segundo ponto, já passa por uma reparação já não tão... Ou seja, isto que eu vou dizer já tem a ver com a experiência, já não é bem, pronto. Nesse tipo de caso, já temos que usar um... já não vamos usar uma argamassa para recuperar madeiras. Como iniciámos no início e como usámos no início. Mas eu, no caso, já fiz algumas reparações de género e usei batume de pedra. Nós também temos na loja... Que é mais resistente. Pronto, também temos na loja o batume de pedra. Portanto, é uma latinha que tem o batume lá dentro e por cima traz um tubinho de acelerador. Portanto, misturamos o acelerador com o batume e pronto. Eu estou a dizer que já não é uma solução, enfim... Tem que fazer essa mistura para funcionar, não é? Tão linear porque o batume de pedra... Obrigar a essa mistura. Obrigar a essa mistura. Eu estou a dizer que não é uma solução tão linear porque o batume de pedra normalmente é usado na reparação automóvel, da chapa automóvel. Pronto, mas enfim... Eu uso esse tipo de... Sim, de acordo com a experiência que tem, recomenda a utilização do batume de pedra. Quando é uma reparação tão profunda, eu uso o batume de pedra. Funciona, funciona. Por exemplo, eu na minha casa reparei uma mesa que tem uma lasca, um corte, assim, numa esquina. Reparei com o batume de pedra e está lá. Dura. Aguenta? Recomenda. Recomendo, recomendo. Ok. Sim. Pronto. Então vamos iniciar aqui... Vamos tentar aqui mostrar como é que aplicamos então a tal subcapa. Pronto. A subcapa em tudo é parecida com a tinta, é branco. Também a nível de textura também não é muito. Pronto. Agora, a questão é... Se eu começo a aplicar, reparem... Reparem. Reparem no que é que me está aqui a acontecer. Portanto, eu tenho que aplicar isto. Portanto, não posso carregar muito no rolo, porque estes riscos... E se eu deixar isto assim, depois eu não vou conseguir disfarçar isto. Devemos evitar pressionar o rolo. Exatamente. O rolo tem que ser... Tem que rolar de uma forma livre. E qual é o tempo depois de secagem, António? Isto normalmente seca aí uma hora, uma hora e meia, duas horas seca. Mas, qualquer das maneiras, eu volto a dizer, o ideal é... Imaginem, nós temos quatro portas a reparar. Então, em todas as portas, aplicamos a subcapa, deixamos-las secar, e no dia a seguir é que voltamos a mexer. Portanto, isso é o ideal. Ou seja, porque uma coisa é o produto estar seco ao toque. Outra coisa é o produto... Pronto. Qualquer das maneiras, existe uma questão importante que todas as pessoas devem ficar consciencializadas. Nas latas dos produtos que nós usamos, vêm as recomendações de fábrica, como é que devem ser utilizados. E o que eu recomendo é que realmente as pessoas leiam essa recomendação. Sim. Para não fazermos nada que não seja recomendado pela fábrica. Porque os produtos são todos devidamente experimentados, e quando chegam ao mercado, nós já não estamos a inventar nada. Portanto, eles já sabem o que é que cada produto dá e não dá. Não sei se estão a reparar se a imagem consegue, se a câmara consegue apanhar. Há aqui um risco que o rolo deixa, e este risco tem que forçosamente ser evitado. Não tanto aquele risco... Portanto, quando eu estou a fazer isto, o rolo deixa-me ali um risco. Não sei se veem aqui deste lado. Ah, sim, já estou a... Aqui deste lado fica aqui um risco. Quando eu faço, fica aqui um risco. Esse risco deve ser evitado. Porque depois, quando eu estou a dar o produto final, esse risco vai aparecer lá. Portanto, estes riscos que eu estou aqui a deixar, não sei se vocês estão a reparar, se é visível ou não. Acontece aqui um risco. Ó, e este risco, se eu não consigo... Eu tenho que dar aqui... Portanto, eu tenho que ir passando o rolo com os devidos cuidados, de modos a que este risco não pode ficar cá. Porque se este risco fica cá, quando eu depois dou o produto de lacagem... Esse risco vai comprometer, se ficar visível, vai comprometer a fase seguinte, não é? Depois eu não consigo, na fase seguinte, eu não vou conseguir disfarçá-lo. Então, tinha aqui uma questão relacionada com a sub-K, que há pouco explicou. Sub-K é o primário. É o primário. Sub-K é o primário. Sub-K é o primário. Ok. Depois, dar uma passagem muito leve, muito leve. Eu costumo dizer que tudo na construção tem 50% de força e 50% de amor e carinho. Portanto, precisamos... Temos que equilibrar bem. Exatamente. Isto é uma coisa que... Tem que haver uma harmonia, um equilíbrio. Isso, tal e qual. António, qual é o tipo de rolo para não ficar tipo casca de laranja? Foi, é... Normalmente o pelo de rato. Pois. Normalmente o pelo de rato. Existem uns outros rolos. Nas lojas de tintas também são recomendados. Mas para quem não tem, que são os rolos de esponja, mas para quem não tem muita experiência, o ideal é o pelo de rato. Portanto, para trabalhos em madeira, o ideal é aplicar... O rolo pelo de rato. Ok. Pronto. Tem que ficar bem. Outra questão. Numa madeira virgem pode-se aplicar verniz transparente direto ou deve-se aplicar um tapa-poros ou primário? Um tapa-poros primeiro. Uhum. Tapa-poros primeiro. Quando estamos... São trabalhos diferentes. Atenção. Uma coisa é o trabalho que nós estamos aqui a versar no workshop, que realmente tem a ver com a lacagem de portas. Outra coisa é envernizar portas. Envernizar porta virgem, temos que forçosamente... O primário deixa de ser a sub-capa e passa a ser o tapa-poros. E depois a seguir leva o verniz. Atenção, que o verniz tem várias versões também. A pessoa tem que escolher a versão que lhe interessa mais. O verniz pode ser mate, pode ser brilho, por aí fora, por aí fora. Portanto, tem ali uma série de... E até inclusive... O brilho vai influenciar também, não é? O brilho também influencia. E temos outra questão. Temos outra questão também importante, que é o verniz... Também pode ter alguma tonalidade. Pronto. Sim. Uma questão importante. Uma questão importante. Quando... A quem estiver a ver este workshop e decidir aplicar porta nova... Porta nova. Porque as pessoas têm alguma tendência em aplicar porta nova. Porquê? Porque a porta nova é relativamente barata. Pronto. E poderão ter alguma tendência a aplicar porta nova. Referir duas coisas. Primeiro, os rasgos das dobradiças não vêm feitos. Não vêm feitos. Têm que ser feitos em obra. E o buraco da fechadura vem feito. O buraco vem feito. Mas o buraco para a chave, a fechadura em si, e para o puxador, não vem feito. Portanto, estes dois têm que ser feitos. Este e estes são feitos. E os rasgos das dobradiças também são feitos. Atenção. No caso de porta nova. Pronto. No caso... Ou seja, não é assim tão fácil. As pessoas poderão ter a tentação de vir à loja e ver... Pá, mas eu vou levar quatro dias a recuperar uma porta e tenho aqui já uma porta nova que está linda. E vou levar aí a porta nova. Pronto. Depois chegam a casa. Cuidado. Oferece estas duas dificuldades. Primeiro, abrir os rasgos das dobradiças. Segundo, a fechadura e a fechadura. Portanto, têm estas duas. Pronto. Só por curiosidade. Só por curiosidade. Se interessar alguém... Eu sei que o Burba Merlant tem aplicadores e montadores de portas e o trabalho, a última vez que soube disso, o trabalho anda na casa dos 65 euros por porta. Tenho a ideia que anda à volta desses valores. Portanto, é bom as pessoas ponderarem se vamos arriscar a montar a porta ou não. Pronto. É bom. Mas, enfim... Uma questão aqui relacionada com... Pensou que seja com o Fá seguinte. Qual o tipo de tinta que é recomendado? Algum em específico? Portanto, o António referiu no início do workshop que nós utilizávamos o esmalte. Sim. Esmalte acrílico. Pronto. Neste caso é acrílico. A diferença entre o esmalte acrílico e o acrílico é que o acúso carece de mais de mãos e o acabamento não é tão bom e, de facto, o esmalte acrílico dá um acabamento mais satisfatório com menos de mãos. E também tem vantagens no cheiro e no tempo de secar já. Sim. O esmalte acúso não tem cheiro absolutamente nenhum. Seca muito mais rápido. O esmalte acrílico tem um cheiro horrível, sem dúvida nenhuma, e leva mais tempo a secar. É muito mais difícil. Portanto, o esmalte acrílico em obra, a obra tem que estar completamente parada. Não pode haver qualquer espécie de movimento porque o esmalte acrílico apanha qualquer pó. É um apanha-pó. Parece um pega-monstro com pó. Portanto, apanha todo o pó. Portanto, eu gosto mais de trabalhar o esmalte acrílico. A mim satisfaz-me mais e o resultado final é melhor. Mas, de facto, o acúso é mais interessante. É mais interessante. Uma questão que foi colocada acerca da pintura. A pintura não pode ser cruzada, ou seja, de cima para baixo e da direita para a esquerda? Deve ser assim. Exatamente assim. A outra questão que eu agradeço. É assim, ou seja, a subcapa está dada. A subcapa está dada. Eu agora a seguir parto para a pintura. A pintura é exatamente isso. Portanto, eu numa primeira fase pinto de cima para baixo e numa segunda fase da esquerda para a direita. É exatamente isso. A questão também está aqui colocada se pode usar trincha. Eu não recomendo a trincha. A trincha é sempre o rolozinho. Tem que ser sempre um rolo. A trincha é muito complicada. Por exemplo, na aduela e guarnição, e depois há vários tamanhos de rolo. Na aduela e na guarnição, provavelmente não vamos conseguir usar este rolo. Tem que ser um rolo mais estreito. Depende da área que vai ser pintada. Exatamente, exatamente. Mas nós temos recargas e rolo também bem mais pequeno do que esse que foi utilizado. A trincha dá sempre um acabamento diferente. Porque aquele risco que eu estava aqui a fugir com o rolo, com a trincha é muito difícil não ter esse risco. E esse risco depois fica lá marcado. Claro. Fica lá espelhado. Ok? Portanto, aqui, a nível de execução, o cuidado a ter com o primário, com a subcapa, e o cuidado a ter com a tinta de acabamento, é muito idêntico. Temos que ter exatamente o mesmo cuidado. Pronto. A diferença... E a aplicação também é da mesma forma. A aplicação também é... Por exemplo, eu estou ao toque e ela quase, quase... Tipo, uma meia hora, uma hora, ela fica seca. A questão é que depois não é recomendável aplicar assim tão em cima. Poderemos ter problemas. O ideal é... Eu hoje aplicava a subcapa. Amanhã virava a porta e aplicava a subcapa do outro lado. Tem que haver aqui um dia, pelo menos um dia de intervalo. Portanto, eu só posso aplicar a tinta um dia depois de aplicar a subcapa. Agora, vamos experimentar aplicar um bocadinho de tinta. Pronto. O resultado que eu vou ter é completo. Eu vou até aplicar uma a seguir ou a outra, só para vermos. O resultado não é nada igual ao resultado que vamos obter de se aplicarmos a tinta de acabamento em cima da subcapa. Atenção, chamo-lhe a atenção a isto. Claro. Não é nada igual. Mas, aqui, agora, não temos outra hipótese que não arriscar a fazer assim. Mas vão ver que a cobertura, e eu penso que a câmera apanha, a cobertura da tinta é completamente diferente da cobertura da subcapa. Ok? Vamos experimentar. Vamos experimentar a ver o que dá. Ok. Portanto, nós vamos... Então, nesse caso, vai utilizar um esmalte, não é? Exatamente. E esse é a coisa? Vamos usar aqui um esmalte. Não. Este esmalte... Ah, eu... Independentemente da... Este esmalte é a coisa. O cheiro... Revela logo o tipo de esmalte. Este esmalte é a coisa. Se fosse um esmalte... Ou seja, não tem cheiro. Não tem cheiro. Se fosse um esmalte sintético, nenhum cheiro horrível. Tem um cheiro mais ativo. Sim. É mais fácil também de aplicar. Não é tão sensível à aplicação. Portanto, ou seja, para bricoleiro, o esmalte a coisa é melhor. Sem dúvida nenhuma. Mas vocês vão ver. Então é recomendado para pessoas que não têm tanta experiência. Sim, o sintético é um bocado. Mas vocês vão ver o grau de cobertura que um tem e o outro tem. Depois, há dois ou três tipos de esmalte que eu costumo usar e que realmente, como eu costumo dizer, nem é preciso o indivíduo que está a fazer a pintura da porta saber pintar. O próprio esmalte faz tudo. É só preciso pô-lo na porta com amor e carinho. Porque depois o produto faz o resto. Ele tem quase uma espécie de autopintura e faz. Mas vejam a diferença de cobertura que existe. A subcapa também não é uma tinta de acabamento. É um primário. Mas tem uma diferença brutal de cobertura. Claramente, se eu aplicasse a tinta em cima da subcapa, ficávamos aqui com um trabalho excepcional. E ele agora, quando eu estou a aplicar, dá a sensação que fica assim com uma ligeira falha, mas não fica. Depois de secar, isto fica liso, liso, liso. Fica, liso, não é? Fica, fica, fica. Aparentemente, parece que tem alguma textura. Tem uma texturazinha, mas depois de secar, ele vai auto-nivelar-se e fica liso. Este primário, esta tinta de acabamento é muito boa. Antágio, aproveito, enquanto aplica a tinta, para dizer quem nos está a seguir através das nossas redes sociais e que nos colocou questões que ainda não foram respondidas. Nós garantimos que, quando terminar o nosso workshop, porque são várias questões e é difícil colocá-las todas em direto e darmos resposta a todas, mas garantimos que, quando terminar o nosso workshop, iremos dar resposta a todas as vossas questões. Ultimamente, eu tenho notado que a tendência varia um bocadinho e eu já tenho sido confrontado com pedidos, já tenho sido confrontado com pedidos de portas cinza claro, beijos claro, portanto, já não há aqui uma obrigatoriedade e as pessoas já abandonaram um bocado a ideia de que as portas tinham que ser ou escuras ou brancas. E faz de acordo com as tendências e ainda bem que fala disso, que eu tenho aqui uma questão. Qual é a tendência atual? Brilho, mate, meio-brilho? É assim, normalmente eu recomendo sempre o mate, porque o brilho faz, então quando é reparação, quando não são portas novas, quando são portas já com uns anos, o brilho faz claramente realçar os defeitos da madeira. Nesse caso, o mate permite disfarçar todas essas imperfeições? Sim, sim. O mate permite disfarçar as imperfeições. Portanto, o ideal é mate. O ideal é mate ou semibrilho. O brilho é muito arriscado. Mas também tem a ver com o gosto pessoal de cada um, não é? Tem, mas o brilho, eu volto a dizer, o brilho é muito arriscado. Quando estamos a falar em reparação, é muito complicado. Muito complicado. Portanto, vocês vejam que eu dou sempre em, portanto, eu mantenho as linhas e vou comendo aqui, vamos fazer assim só uma experiência. Vê? Eu vou comendo um bocadinho, portanto, eu não faço assim, 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 assim. Portanto, eu vou fazendo isto muito devagar e vou comendo mais um bocadinho e depois mais um bocadinho. Portanto, o movimento é este. Isto não é, não podemos querer apressar aqui a coisa. É um trabalho que é feito com tranquilidade, com calma. Muito, sim, sim. Tem que ser uma coisa muito afagarinho. Para termos um bom resultado final. Isto tem que ficar bem afagado. Ok? Pronto. Se vocês virem, claramente, temos produtos, portanto, isto é tinta de acabamento. Isto é a sub-capa. Se verificarem, eu penso que a câmara apanha, nota-se claramente aqui alguma falha na cobertura, enquanto que aqui eu... Agora, se eu arriscar, por acaso a sub-capa já está... Eu vou arriscar... Já está a secar. Já está... Ao toque já está. Eu vou arriscar a dar... Vamos ver o que acontece. Reparem que fica totalmente branca. Totalmente branca. Isto que eu estou a fazer, vocês não devem de fazer em casa. Não devem de fazer em casa. Mas é só para que vejam que fica... Devemos confirmar que realmente a sub-capa fica seca na totalidade, não é? Tem que ser de um dia para o outro. Mas vejam que fica, claro, totalmente branca. Só para exemplificar e termos uma ideia do trabalho. Eu penso que... Eu também gostava de... Já que nós estamos a falar aqui em madeiras, eu pedi ao Rui para trazer aqui uma série de equipamentos que versam o tratamento de madeiras para as pessoas também saberem que podem contar connosco. Sim, é importante também referir-nos, sim. Podem contar connosco. As ferramentas podem utilizar. Qualquer... Os equipamentos que sejam precisos para trabalhar madeiras existem na loja. Por exemplo, Tico-Tico. Esta ferramenta é uma ferramenta usada para fazer cortes de precisão. Por exemplo, este buraco aqui da fechadura podemos usar o Tico-Tico. Bem como este. Temos aqui também uma ferramenta que é um multifunções. Também é importante para trabalhar as madeiras. Isto é um multifunções de última geração que já vem com bateria. É sem fio. Portanto, a tendência é começarmos a ter... Ah, é importante aqui na linha Dexter. É que a bateria serve com uma série de equipamentos. Portanto, só precisam de uma bateria. Não precisam de comprar uma bateria para a rebarbadora. A Dexter tem uma linha. Eu só uso Dexter nas horas. Portanto, eu ia fazer essa questão. O António está habituado a trabalhar com máquinas de Dexter. Só uso Dexter. Profesadoras. Tudo. Eu uso tudo Dexter. E uma bateria chega para as ferramentas todas. Depois temos aqui uma plaina. Aqui a plaina. Eu chamo a atenção da... A plaina é uma ferramenta muito preciosa. E às vezes acontece assim. Quando estamos a fazer a remodelação, eu já tenho sido confrontado com situações do género. Um casal acabou de comprar a casa, ou acabou de comprar a casa, e meteu o pavimento flutuante para tapar o chão que lá tem. E esquece completamente que o pavimento flutuante sobe um centímetro, e depois é obrigado a comprar uma plaina para cortar as portas. Ok? Pronto. Portanto, a plaina tem uma função também aqui muito importante de... Pode passar aqui para cima só para virarmos. A plaina. Ok. Vira assim. Exatamente. Pronto. A plaina é este artigo. A plaina tem aqui um regulador que regula o desbaixo que nós vamos fazer à porta. Meio centímetro, um centímetro, dois centímetros. Pronto. Atenção. Eu posso estar a dar aqui uma imagem de grande facilidade, mas a plaina é muito complicada. Não é para todos. Passar a plainar uma porta não é assim tão fácil. Pronto. Quando a porta carece de um desbaixo maior do que um centímetro, já vamos usar a serra circular. A serra circular. Pronto. Aí já não compensa estarmos a fazer com a plaina. Que é este. Pronto. Outra coisa também muito importante nas madeiras, no tratamento das madeiras, é realmente a lixadora. Pronto. É algo também muito importante no tratamento de madeiras. Lixadora. Ok? Pronto. Basicamente falámos aqui em quase todas as ferramentas. E só aqui uma questão. Sim. Será que posso limpar os armários da cozinha com diluente, passar primário e depois pintar? Os armários de cozinha dependem, depende do que é que nós temos nas portas do armário de cozinha. Pronto. Se for um armário de cozinha que tenha 20 anos, e há 20 anos as portas dos armários de cozinha eram muito, eram folhadas também a mogno. Portanto, tem uma textura muito parecida com esta porta. É semelhante a esta porta, exato. É semelhante a esta porta. Se for esse tipo de textura, é possível fazer isso. Se o armário de cozinha tem melamina ou termolaminados, há 20 anos não existia o termolaminado, portanto, melamina, se tiver melamina não é possível fazer isso. Não é possível fazer isso. Na melamina não é possível fazer isto. Portanto, só é possível fazer esse tipo de tratamento se a porta do armário de cozinha for folheada a madeira, nomeadamente a mogno ou outra espécie de madeira idêntica ao mogno. Se for em melamina, não é possível. Melamina soa assim a um plástico. É normalmente o material que está no interior dos móveis. O móvel de cozinha, para lá da porta, tem um móvel, um caixote chamado caixote. Esse caixote é feito em melamina. Portanto, se a porta for em melamina, não dá para fazer esse tratamento. Não é possível fazer isso. E que é uma questão relacionada com a tinta. O António teve a oportunidade de explicar há pouco que tinta usou. No caso, o esmalte, a que uso ou sintético. Exatamente. Temos aqui... Pronto. Eu não sei. Não é muito hábito, nós falamos em marcas, mas não é bem esta que uso. Mas pronto. Ok. Mas, no geral, desde que seja... Sim. Esmalte sintético. Ok. Sintético. Ou a cose. António, estamos prestes a terminar. Algum conselho, alguma dica, para encerrarmos o nosso workshop, que seja importante dizer? Não hajam por impulso. Pensem bem antes de fazer. Porque eu vejo muitas pessoas, já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, situação, nem décima, nem trigésima situação, que as pessoas vêm à loja, gastam dinheiro, e depois, a seguir, vêm colocar um problema à loja, porque não correu como estavam à espera. Portanto, não hajam por impulso. E o que eu sugiro é, façam, se tiverem muita vontade, e se sentirem que gostem de fazer uma coisa deste género, façam numa porta, numa só porta, e façam numa porta que não seja, sei lá, uma porta dispensa, uma porta que não seja assim, muito à vista. Porque se estragarem, só estragam uma. Se começarem a fazer este processo, nas portas todas, arriscam-se. Ok? Eu reparei que o António, referiu várias vezes, que isto é um trabalho feito com muita calma. É, não é, pode depois, no fim, não corresponder à expectativa. Esse é um conselho importante. Eu queria muito, 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 que ficassem com a ideia, que isto não é um trabalho fácil, e é bom que a pessoa tenha já alguma experiência, a nível de pintura, nem que seja de pintura de paredes, mas pronto. Quem nunca fez nada disto. Mas também não podemos desencorajar quem... Não, claro que não. Quem não o fez e quer fazer. Outra coisa que eu também digo, é, vocês têm na internet, nas marcas, nas marcas, têm muitos vídeos, onde explicam como fazer este tipo de trabalho. Os próprios profissionais das secções de tintas, são também, eles próprios têm uma noção muito precisa de como é que isto funciona, como é que se faz. E recomendam todos os produtos que há disponíveis para fazerem. Portanto... É mãos à obra. É mãos à obra. Ok? António, muito obrigado. Foi sem dúvida muito útil. Obrigado eu. Este workshop, como referimos, foi um prazer. É um workshop que tem muitas questões, muitas perguntas. Nós vamos depois dar resposta... Ok. Acho que ficaram por responder mais tarde. Sim, senhora. Obrigado, António. Obrigado a todos. Foi um prazer também. Boa tarde. Obrigada. Obrigado. Quanto a si, que nos esteve a assistir, esteve na nossa companhia, muito obrigado. Na próxima semana, não marcamos encontro, porque estamos em fase de preparação para o nosso evento relacional, Dias de Jardim. Nos próximos dias, 23, 24 e 25 de Abril, iremos ter o nosso evento relacional, Dias de Jardim. Vamos ter várias dicas, várias sugestões de workshops do género do que tivemos aqui, relacionados com o jardim. Vamos também ter uma novidade que foi lançada ano passado, o Repair Café, demonstrações de produto, momento sem faço, vídeos com influências. Portanto, muitas surpresas, muita animação relacionada com o nosso tema de jardim. Esperamos por si nesses dias. Até lá, um bom fim de semana e muito boa tarde. Tchau. 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 Tchau.